Em comemoração ao Dia do Engenheiro, celebrado no dia 11 de dezembro, o CREA-RJ realiza a cerimônia de entrega do Prêmio Laureal Mérito 2022 no Auditório Duf Pinheiro Machado, em sua sede. O Diploma do Mérito, Homenagem em Vida, e a inscrição no Livro do Mérito, Pós-Mortem, são um reconhecimento aos profissionais que se destacam ou se destacaram em prol da engenharia, da agronomia e das geossciências. O presidente do CREA-RJ, Luiz Antônio Cossenza, abriu o evento ao lado do chanceler da Comissão do Mérito, Antônio Carlos Soares Pereira. Nós estamos aqui hoje para parabenizar as pessoas que, pelo reconhecimento, tudo que fizeram pela engenharia, receberam o laurel mérito do CREA-RJ. Eu gosto muito de quando a gente homenageia esses profissionais em vida, mas como alguns já faleceram, mas eles merecem essa homenagem, e é uma homenagem tanto a ele como aos seus familiares. É de suma importância porque traz o reconhecimento de profissionais que, desenvolvendo trabalhos, conseguiram colocar o sistema CONFEA-CREA um desenvolvimento, assim como também o desenvolvimento da engenharia, da agronomia, das geossciências, e por que não dizer, de uma maneira indireta, do nosso país. O conselheiro federal Jorge Luiz Bittencourt da Rocha e o coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Civil e membro da Comissão do Mérito, Luiz Carneiro de Oliveira, também compuseram a mesa. Nesta edição 2022, os galardoados com o diploma do mérito foram a engenheira mecânica Alzira Abrantes Madeira e o engenheiro civil, sanitarista e ambiental, Fabiano Batemarco da Silva Martins, que não pôde comparecer ao evento e foi representado pelo professor doutor em administração, Eduardo Gusmão da Costa. É uma honra receber, em nome dele e da instituição, por ser ele um profissional de alto nível, altamente comprometido com a nossa instituição, uma pessoa realmente que valoriza a profissão da engenharia, profissional de engenharia. O maior objetivo é que haja a maior segurança nessa aplicação tão importante como a energia nuclear, que é uma energia limpa, mas é necessário que todos os procedimentos de segurança sejam feitos com muito rigor. E é esse legado que eu pretendo deixar. Na plateia, conselheiros do CREI-ARJ e representantes de entidades de classe. A indicação da engenheira Alzira veio de uma consulta a amigos da UFRJ e amigos da SENEM. Acabamos chegando na engenheira Alzira pelos colegas de trabalho dela. Então é uma indicação, de certa forma, coletiva. É com muito orgulho e muito prazer que eu venho aqui ao CREI-ARJ para confraternizar e memorizar. Eu acho imprescindível que nós tenhamos a memória das pessoas que construíram esta cidade e este país. Eu considero importantíssimo a gente homenagear essas pessoas que foram um exemplo para essa nação. Então, no momento de transição, de inflexão que nós estamos vivendo, é importantíssimo olhar para trás, ver essas pessoas que se dedicaram a esse país e seguir esse exemplo. Foram homenageados com a inscrição no livro do mérito, em Memóriam, o engenheiro civil Pedro Ivo Neves Dovar, o geólogo André Calisto Vieira e o engenheiro civil e eletricista Hélio Melo de Almeida. Ele foi uma pessoa muito dedicada à engenharia. Nas obras que ele tomou conta, era super responsável, queria que tudo acabasse certo. De modo que meus filhos, ambos engenheiros, Mônica e Antônio Carlos, também estão muito felizes. Eu agradeço de coração ao CREA e a C.A. Erjo pela indicação. Esse prêmio vem simbolizar muito bem todo esse legado, toda essa dedicação. O CREA caminhou junto com meu pai nesse tempo todo. E é uma linda humildade. Eu fico muito orgulhoso de ele estar sendo reconhecido aqui. A família está muito feliz com essa indicação. Ele que teve uma trajetória brilhante na engenharia, como eu, engenheiro eletricista e também engenheiro civil. Foi ministro, presidente do Clube de Engenharia, deputado federal. Teve uma trajetória bem intensa aí durante a sua vida. O prêmio é uma realização da Comissão Especial do Mérito do CREA-RJ. Confira a gravação completa do evento em nosso canal WebTV CREA-RJ no YouTube. E aí E aí E aí E aí